As chuvas de verão estão chegando e com elas o receio de que a cidade volte a viver dias de caos. No Encontro Nacional de Mudanças Climáticas, a constatação é de que o crescimento desordenado de metrópoles, como São Paulo, pode causar verdadeiros desastres. Nos últimos 70 anos, a temperatura média em São Paulo aumentou 2 graus. É o efeito estufa sobre a área metropolitana da capital. O que tem ampliado esse efeito é a mudança do uso e ocupação do solo. Tem havido um aumento da população e, consequentemente, um aumento do uso de concreto, de asfalto. Nas áreas verdes, os efeitos do sol podem ser a menos, mas numa área verticalizada por edifícios, não. Você tem 11 milhões e 200 mil habitantes concentrados numa área pequena. Engenheiros, meteorologistas e representantes da Defesa Civil tentam prever os efeitos dessa constante mudança climática na maior cidade do país. E há sugestões para todos os gostos. O que a gente pode fazer para reduzir a temperatura de uma cidade como São Paulo rapidamente vai ser pintar todos os tetos de todas as casas, fábricas, silos, o que for, com uma tinta branca. Ele vai refletir essa luz e sol de volta para o espaço e a cidade toda vai ficar constantemente um grau mais frio. A cidade de São Paulo é cercada de concreto por todos os lados. Há muito pouco verde disponível para fazer com que a temperatura baixe em época de calor. O primeiro resultado disso, apontam especialistas, é que lá na frente, na região metropolitana de São Paulo, na época do verão, chove mais 400% em relação a todas as áreas da cidade. E a cidade continua crescendo de maneira desordenada a partir da periferia, que tende a lastrar essa fogueira urbana. Uma fogueira que se transforma em água através de grandes enchentes. Quando chove, inclusive, não há uma drenagem, uma infiltração dessa água. Mas isso é difícil numa metrópole como essa porque todo mundo gosta de morar aqui, inclusive eu e você. Diante de tantos milhões, se a solução por enquanto não vem, fica pelo menos o alerta de quem sempre é chamado na hora do desastre. Rachaduras, afundamento de solo, quando isso começa a acontecer na sua residência, na sua rua, essas pessoas devem imediatamente chamar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para que esses órgãos façam uma análise e a partir daí tomem algumas providências.